Olá, eu sou Fabiola Dantas, falo de Caicó, no Rio Grande do Norte. Sou cursista da EAD freiriana desde o ano de 2018. Já realizei diversos cursos, dentre eles, Paulo Freire em Tempos de Fake News e o Método de Alfabetização de Paulo Freire. Hoje estou inscrita no curso com o professor Mocir Gadotti, Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Venha você também fazer parte dessa história e desse grupo de professores progressistas freirianos e freirianas que buscam a transformação do mundo junto com os estudantes. Um forte abraço e te vejo lá!